Depois de seis meses, a balsa do distrito de Pontalete, no sul de Minas, voltou a funcionar. A embarcação que liga Três Pontas a outras duas cidades estava inativa por causa do baixo nível do Lago de Furnas. Com as últimas semanas, as chuvas das últimas semanas, a situação tem mudado aos poucos e o Lago de Furnas tem tido discussões sobre ele em Brasília, deputados e senadores de Minas Gerais. Em um documento entregue ao Senado, Furnas, enfim, assume que a água está sendo, sim, ou pode estar sendo desviada para a bacia Paraná-Tietê, em São Paulo. Tiago é taxista. Ele mora em Paraguaçu, no sul de Minas, mas tem clientes também em Três Pontas, que fica a 67 quilômetros. De carro ele gastaria mais de uma hora, mas de balsa cerca de 15 minutos. Após seis meses, é o primeiro dia que Tiago voltou a utilizar a embarcação, que ficou sem operar por causa do baixo nível do Lago de Furnas. Então, espero que melhore mais, que a água volte, né, no nível normal, porque ainda está funcionando, mas ainda não está no nível normal. Mauro também comemora a volta da balsa. Os quilômetros que a gente economiza, a agilidade, nossa, é uma coisa muito boa. A balsa liga a comunidade do Ponta Leite, em Três Pontas, aos municípios de Paraguaçu e Eloi Mendes. Francis Lane abriu este bar há dois meses. Segundo a comerciante, depois que o nível do lago subiu e a balsa voltou a funcionar, o movimento aumentou 70%. A expectativa é excelente, né, que o movimento melhore mais. Tudo aqui no Ponta Leite vai melhor para todo mundo, né. Os primeiros meses de 2020 foram marcados por chuvas intensas em todo o estado. Com a quantidade de água que atingiu a região, o cenário no Lago de Furnas começou a mudar. Segundo Furnas, atualmente o reservatório da usina está com pouco mais de 760 metros, o que representa um volume útil de quase 48%. A cota mínima para geração de energia, segundo o Operador Nacional do Sistema, o ONS, é 750 metros. Mas para a lago, a associação dos municípios do Lago de Furnas, o nível para atender todos os setores que dependem do lago, tem que ser no mínimo 762 metros. O governador Romeu Zema se encontrou com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e entre outros assuntos, ele defendeu a importância que o lago atinja, o nível de capacidade que atenda todos os setores. Em dezembro do ano passado, nós mostramos que o lago atingiu a menor cota do ano, pouco mais de 761 metros. Na mesma época, também mostramos que políticos e representantes de associações chegaram a cogitar a possibilidade de que a água estaria sendo desviada para abastecer a bacia Paraná-Tietê. Por meio de nota, Furnas negou e explicou que ela cumpre as determinações dos órgãos de regulação e gestão dos setores elétricos e hídricos nacionais. Ou seja, a água que sai do reservatório, passa pelas turbinas e segue o caminho normal, rio abaixo. Mas um documento enviado ao Senado, Furnas assume que a água do lago está sendo desviada para a bacia Paraná-Tietê. O presidente Furnas reconheceu que isso estava acontecendo. No item 2, aqui, na questão de ambiente, uso múltiplo do lago, que foi o motivo dado por Furnas para não subir do lago, lê-se o seguinte, não se pode cumprir a cota mínima porque há impossibilidade de se garantir o pleno atendimento aos requisitos de navegação do rio Tietê-Paraná. Ainda no documento, Furnas explica que a medida é necessária para atender o subsistema e não gerar custos excessivos aos consumidores. Entregada Tchau.